Oi gente, hoje eu vou jogar com vocês, My Horse, meu amigo super legal, então né? Gente, mas primeiro, tem um aviso aqui pra vocês, eu já vou dar um aviso no começo do vídeo, gente Dois avisos, né? O primeiro aviso é que, se eu não tá postando vídeos semana toda, segunda, terça, quarta Antes de dizer todos, é porque eu vou ter prova, não se desinscreveram por causa do vídeo, porque eu vou ter prova E não vou tá fazendo vídeo porque eu tenho que estudar, tá bom gente? É por isso Então, é por isso daí, né gente? E o segundo aviso é que aí na descrição do vídeo, eu vou tá deixando pra vocês escolher o joguinho que vocês querem que eu façam Pra mim, mostrar pra vocês, eu jogando esses joguinhos aí, tá bom gente? Bom, deixa eu abaixar o volume, porque eu sei que ela vai correr e vai fazer barulho Bom, essa daqui é a princesa, gente, tá bom? É a princesa, eu só tenho dois cavalos Já sinto, a princesa já sinto, né? E eu vou mostrar ali, ó, o jeito que ele é, ele é tudo marrom Muito bonito, vou tirar uma foto dele Deixa eu tirar uma foto dele Aqui já sinto bonito Nossa, eu tirei das pernas ele saltando Pronto Quero ver meu álbum Gente, olha meus álbuns, gente Eu tenho essa foto aqui dela, ó Muito bonito também É da princesa, né? Daqui também é da princesa Jacinto, que eu acabei de tirar O Jacinto é mais selvagem, sabe? Tem também ele empinando Então, cai Não Vem aqui Eu te siri Eu tô brincando, gente Não é cara de siri, né? Gente, eu queria saber como faz pra... Salvar Ih, ficou assim do nada Hum Pra ninguém Pruning Ninguém Ninguém Ele veio uma mensagem pra ninguém Que nem sei se ele tem esse nome de ninguém Tá Hum Bom É, eu vou ver se eu não tenho amigos Convidar Conhecer Uh Gente, sei como conhecer Eu esqueci Vamos visitar esse pompom Olha que fofo, gente Olha o pompom, gente Eu vou tirar uma foto do pompom É uma menina, eu acho Ela é uma menina, gente A gente tem uma foto do pompom Tchau, pompom Um dele é tigre e sante Um dele é pompom, isso daqui Nossa, ele tá com muito dinheiro, gente Vamos no estado da Tina Ai, eu não quero ver igual a pincel, gente Não sei se Vou tirar uma foto também Tirar foto de todos os cavazes que eu conheci Vamos no Kirk Ah, o Kirk é igual, então eu não vou nem tirar foto do Kirk Vamos no Blackfoot O que que tá escrito aqui? Também é igual, não vou tirar foto A Irma também é igual A maioria aqui é igual, gente Nossa, vou tirar foto aqui Nossa, tudo é igual Não vou adiantar eu ver, não Perfil, meu perfil é isso Minha imagem Tem como colocar a imagem? Tá com quatro É porque eu tenho dois cabelos, não tem um Vamos ficar com o Jacinto mesmo Bom, só tem esses dois cabelos mesmo Eu não tenho nenhuma paisagem A lojinha não tem nenhuma A lojinha que eu queria E o Havaí, gente Muito bonito Só que é 300 Diamante E só pra quem joga muito mais rosto O Polo Norte deve ser É tão barato assim Custa 10 Ah não, é 10 Não é barato não Não dá nenhuma Saúde, né? Pro seu cavalo Então Vamos na Floresta Floresta Encantada E a Trezinja Eu gosto Bora ver o que faz, gente Bom Ai, eu tô cansada Desculpa, Henrique Tá bom, gente Mas é isso Pra ter gostado Se gostou, dá like Se inscreva E tchau, gente Abraços Beijão